O festival gospel que aconteceu no Benedito Bentes, foram participar dessa festa linda, maravilhosa, que lotou aí o local, com atrações inclusive nacionais, para comemorar aí o dia do evangélico, que é celebrado amanhã, no dia 30 de novembro. A reportagem é do Marcelo Moreno, olha isso gente! O campo do Caique no Benedito Bentes ficou lotado na última noite de shows em comemoração ao dia do evangélico. Louvor e adoração emocionaram os fiéis. Nós somos seguidores desse Deus que criou todas as coisas e que nos salvou e nos deu o seu único filho. Voltar para casa renovada? Renovada, cheia da glória. Muito bom poder desfrutar de um momento desse, parabenizo o prefeito J.H.C. por esse evento, poder alcançar essa comunidade cristã. Várias atrações da música gospel marcaram presença no evento, como o cantor Davi Sasser, que levou uma multidão a cantar. Várias atrações da música gospel marcaram presença no evento, como o cantor Davi Sasser, que levou uma multidão a cantar. Muito além de fortalecer a fé, o festival de música gospel trouxe outros benefícios à comunidade do Benedito Bentes. Movimento da economia, como podemos ver durante todos os dias, movimenta o comércio, movimentos ambulantes. Então tudo isso é muito importante para a gestão realizar ações como essa, para que a gente possa não só ter momentos de congraçamento, como também um momento de entretenimento e de gerar emprego e renda. Com a grande adesão do público evangélico, o festival se firma como um dos principais do calendário de eventos de Maceió. A gente fica muito feliz de Maceió também se tornar a capital da fé. Maceió é a capital de todos nós, como nós dizemos e divulgamos. Então a cultura cristã, gospel, está presente e agora de maneira especial no dia do evangélico. Então a gente fica muito feliz. É o segundo ano, o primeiro evento público que nós fizemos pós pandemia foi o dia do evangélico, ano passado. E agora já na segunda edição e a gente fica muito feliz por isso. Parabéns aí a esse festival incrível, maravilhoso, dia do evangélico. É amanhã, tá? 30 de novembro. Parabéns a todas as pessoas de fé. E aqui temos um representante, o nosso querido pastor Matheus também, que estava nesse evento, né pastor? Que coisa bacana, muita gente lotado. As atrações, atrações nacionais, todo mundo cantando, orando. Feliz da vida, um evento puro, um evento sadio, né? Inclusive a minha filha mais velha estava também nesse evento aí, sabe? Chegou 11 e pouca, falou, pai foi sensacional, vale muito a pena ir. Vale muito a pena, parabéns a todos os evangélicos. Meio dia 59, virando para 47, me dá aqui o povo que está assistindo a TV Ponta Verde agora no chat. TV Ponta Verde SBT, coloca aqui o plebeu, meu querido plebeu.